Saludações Netwebáticas! Boas pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui com o Fortnite, o jogo da Epic Games que até tem um evento Halloween a decorrer. Portanto temos aqui o quê? Temos aqui o Loot do jogo, que pode ser através de microtransações, em todos os jogos. E o Loot é uma coisa que vai estar presente agora para diante, portanto é uma coisa que vamos ter que nos habituar. E o Loot do Fortnite é divertido. Temos umas pinhatas, portanto em forma de lama e escolhemos até a arma que queremos e então vamos atacar com esta espada. E a própria lama lançar alguns comentários. O que é que sai aqui? Temos aqui Loot, temos aqui um herói. Vamos para o que nos saiu. Temos um herói raro. O Skimisher Edge, Scavenger Ticket, uma arma que não é muito comum, uncommon. E temos o Smackdown XP, portanto XP para aplicar no nosso personagem, mais oitentos, mais oitentos. Muito bem! Portanto temos além então a Senna, temos o Shinobi, reduz a queda, custa 30 de energia, que é nível 1 de 10. Este gajo é ninja. Ok, isto é tipo um bilhete que nos dá então a possibilidade de trocar pelos lamas e ganhar mais loot. Depois temos aqui uma arma, portanto faz mais 10 de damage, 10 de dano e tem uma longa durabilidade em nível 10. Claro que a arma agora está em nível 5. Depois temos aqui cenas que basicamente é para aumentar a experiência. Vamos então aqui ver. Vamos fazer Claim 5. Se está empenhada. Agora temos aqui um martelo. Agora temos aqui um martelo. O que é que nos vai sair aqui? O que é que nos vai sair aqui? O que é que nos vai sair aqui? Temos também dois heróis. O Tank Pen e o Shotgunner. Temos mais um bilhete. Portanto para ver o que é que nos saiu. Oh, posso ter um axo também? O que é que nos mostrou? 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 Mais um herói. Mais uma arma. Outro herói. Um survival. Um survival. Um survival. Só nos chega um herói. Ei, um axo. Uh, lama especial. Uh, estou sentindo feliz. Uh, super lama especial. Uh, super lama especial. Agora isto é a boa coisa. Uh, muito bom. Uh, muito bom. Mais um Tiki. Uh, ok. Temos aqui uma opção de escolha para fazer, uh, upgrade. Portanto, ou escolhemos uma... Uma Shotgun ou uma rifle. Uh, eu se calhar vou escolher... Como é que escolhe? Ah, é assim ou assim? Ah, isto não dá para ver, não é? É, é. Tituíram, cara rápido. Aí está. É um cartão. Benefix. Ei, pá. Muito fixe. Mais um. Epic survival. Epic. Uh, Legendary. Dois. What? Aí saiam os dois... Duas lenders, Vatican. Oh, estava a pensar que agora ia calhar o mesmo. E isso é tudo que ela escreveu. Mais um bilhete. Ok. Ui, muito bom. Portanto, vocês veem as cores. Ah, muito bom. Oh, sim. Você tem as coisas. Ok. Armas. Mais um bilhete. Survival. Epic Defender. Muito bom. Ui, vamos ver então o que é que nos saiu. Portanto, temos aqui... Vocês sabem que existem cores e as cores distinguem o nível de raridade neste jogo de armas e tudo mais. Portanto, temos cinzento, que é o comum, com o mesmo personagem aqui, comum. Depois, logo a seguir, temos o verde, que é uncommon, portanto, não muito comum. Depois, o que é que temos? Temos o azul, que é raro. Temos o roxo, que é épico. E depois temos lenda. Legendário, que significa que é o melhor que nos poderia ter saído. Ora, isto deu aqui 36 cenas. Vamos ver o que é que nos saiu. Portanto, temos aqui um Epic Defender. Temos aqui um Rare. Survival. Bilhetes. Uma arma. Survival. Ok. Armas. Armas. Mais bilhetes. Uncommon. Unstandard. Isto é o que? Unstandard. Ah, isto é uma peça de arma? Hã? Wild Spikes. Ah, é para aplicar nas paredes. Por causa dos Zombies. Epic Survival. Stand Gunners. Equipa Subir. Copy Sky Axe. Armas. Isto tudo, temos aqui a Tank Panic. Portanto, é uma das personagens principais. Vamos, go back. E agora, o que é que nós temos aqui? Ui. Não temos. Temos 700 ainda. Ahm. Pois, eu aqui ainda não posso. Get V Bugs. Pois. Agora, aqui estão as micro-atmosas de ações. Como vocês podem ver. Está aqui. Edição de luxo e tal. Portanto, tem estas cenas todas. Ahm. E basicamente é isto. Dá para fazer aqui 7. E agora. Agora não dá para fazer mais nada. Faz aqui o Armor. Coisas muito fixe. Ahm. Pessoal. Portanto, estivemos aqui a ver o loot. E realmente calhou-nos cenas muito épicas. Eu espero que então o próximo episódio do Fortnite. Este jogo é lindo e vai estar gratuito em 2018. Até lá. Joguem Battle Royale. Eu sou o NetBeb. Espero que tenham gostado. NetBeb is off. E tl Op 80 de Coça em parte! Boa noite! Fecha o item! E tlmaker a visão! Mecham McLagout.